Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre aquilo que os computadores não podem fazer. Por exemplo, estabelecer uma boa conexão de internet. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer as companhias de telefone por proverem, assim, a melhor internet de todos os tempos. Mais ou menos há 30 minutos a gente está tentando uma conexão que vale a pena. Parece o tempo que eu ligava para a minha avó, Alexandre. É, eu tenho para mim que deve ser essas máquinas querendo sabotar um podcast, um episódio que vai desvendar os segredos dela, hein? Eu acho, eu acho. Eu lembro que quando a gente era molequinho, eu ligava para a minha avó, atendia uma mulher e aí mandava ligar no ramal e no ramal. Então, está hoje, olha a conexão, a minha aqui, olha, está um chuchuzinho, viu? É, está osso. Está osso, vamos lá. O problema é o trabalho depois de quem edita o delay, não é? Ah, mas ganha bem para isso mesmo. Nossa, como a gente está rico. Aliás, quem quiser patrocinar a gente, pode patrocinar, né? A gente agradece. Você pode pagar em Coca-Cola, Paçoca. Paçoca. Cerveja também. Conexão de internet boa, a gente agradece tudo. Pois bem, Alexandre, o jogo é seu, não é isso? O jogo é meu. Nós vamos jogar o milagre o santo e o que tem de diferente dessa vez que nós vamos, Pedro, descobrir de quem são as frases de políticos famosos do Brasil. Ah, isso vai ser legal, hein? Já gostei, já, já dei valor. Eu acho que no clima que a gente está vivendo, é importante saber que a política não começou hoje. É, pois é, né? Ela existe, assim, bem antes de 2016, por exemplo, né? É, e teve gente muito, assim, inteligente que já passou aí pela política do nosso país e, de repente, é bom lembrar que já houve essas pessoas. Sim, e teve gente muito, o quê? Tosca, né? Que também já passou pela política do país, né? Teve também, mas esses não vão aparecer por aqui, não. Não, você escolheu o milagre o santo de gente que produziu coisa boa. É, eu, pelo menos as frases, né? É, na vida, de vez em quando, a gente acerta uma, né? É, bem isso. Nem que seja no pensamento as coisas se salvam. De repente, aí, o lado prático da política fica pra quem quiser aí depois pesquisar sobre os tais. Pois bem, tá bom, é. E eu acho que, às vezes, essas frases bonitas, às vezes, não são nem dos políticos, são dos redatores, os caras que escrevem ali os discursos, né? Tem muito, político tem muita gente que escreve por eles, né? Com certeza. Tem, tem, são os tais dos marqueteiros, mas... Então, vamos lá, vamos lá que o tempo tá passando. O milagre o santo, fala aí a primeira frase. A primeira frase é a seguinte, Pedro. Não são os homens, mas as ideias que brigam. Quem disse essa frase? Não são os homens, mas as ideias que brigam? Sim. Você não vai me dar chance de que década que é, não? Eu, né? Eu... Eu acho que isso foi feito, eu acho que isso foi feito em algum programa de... algum debate eleitoral, eu acho. Não sei. É... É... A minha dica é... No tempo que essa frase foi dita, esse negócio de debate, de você falar de política, ainda não tava muito em voga, não. Tava querendo voltar. Ah, tava querendo voltar. É... Esse negócio de liberdade, de você dizer o que você, é... Quisesse. Ah, tá, tá, tá. É... Então... Não tava muito na moda, não. Tá. Ah, tava querendo voltar. Pode ser que tenha dito isso... É... Eu vou chutar aqui. Ulisses Guimarães. Uh... Na trave! Foi quase? Na trave, calma. Quantas chances eu tenho? 22, não é? 22 chances? Quantas você quer? Você comprou o... o pack de bônus do aplicativo? Eu comprei o starter pack. Eu não tenho dinheiro mais pra comprar o... o pack de bônus do aplicativo. É... Se foi na trave, se foi na trave, pode ter sido, ali em época de retomada, Tancredo de Almeida Neves. Certa resposta! Aê... Olha aí, tá vendo? Tancredo Neves, o homem que poderia ter sido o maior político, poderia ter colocado a nossa política num outro rumo, disse não são os homens, mas as ideias que brigam. Você acredita, Alexandre, que ele poderia ter colocado a política num outro rumo? Eu penso que sim, Pedro. Acho que, pelo menos, enquanto... É... Vamos dizer... Como as coisas poderiam ter acontecido, entendeu? É... Porque, o que que acontece? Nós temos um período de ditadura e, de repente, um homem que se imaginava que assumiria um... uma presidência num contexto já de preparar pra democracia morre e se cria todo um clima ali de... Puxa! É... Morreu ou foi matado, né? Ah, sim. E... E aí você já tem ali um clima de desconfiança, né? É... Eu acho, Alexandre, que assim, o Tancredo, talvez... Isso é a minha visão histórica, né? Eu não sou nem historiador nem nada. Era a pessoa que tinha ali, era melhor do que o candidato concorrente. Vamos por essa, né? Mas eu fico pensando que o Tancredo o tempo inteiro também ali ficou, né? De bem ali, caminhando de boa com a ditadura militar, né? É... Eu acho, na minha opinião, lendo aqui ou lendo aqui e acolá, vendo aqui e acolá, que o Tancredo era um político mesmo, na acepção da palavra, daqueles que falam pouco, sorriem mais, né? Como dizia o Aaron Burr, que chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos e o Hamilton, de novo, esse musical vai acabar com a minha vida. É... Mas ele era isso, né? Ele sabia fazer todo o meio campo, o mise-en-scene ali e se elegeu presidente porque comendo pelas beiradas ele foi galgando esse lugar. Mas... Foi alguém que, politicamente falando, na minha opinião, viu gente? Eu, Pedro Luiz Amorim Pereira, é... Eu particularmente acho assim, é... Esse... Eu acho que a comoção muito, Alexandre, vem do fato de que ele morreu, né? Eu acho. É... Eu lembro assim de gente na minha família chorando, eu tinha um primo um pouco mais velho que eu que manjava tão pouco de política quanto eu que chorou porque o Tancredo morreu, é... Porque tocava lá coração de estudante, todo mundo, né? De mão dada ali. E era o presidente da retomada da democracia, tá bom? Até isso tem o seu valor. Mas, assim, eu fico pensando, não era tudo isso, não é? Ele soube fazer o jogo e fez isso muito bem. É lógico, uma pena que morreu, a gente não sabe como é que seria o Tancredo presidente e depois assumiu aí o Sarnezão, né? Mas... Tá, ele fez ali uma boa frase. Eu acho que falou... A frase, pelo menos, é boa, né? É. Exatamente. Eu penso que quando as ideias brigam é melhor do que quando os homens, né? Homens que brigam... É... Sem... Às vezes, nem sem ter ideia... É... Mesmo sem ter ideias mas é complicado. Mas vamos pra mais uma frase. Vamos, que o tempo tá passando. A gente tem que parar de falar de política, Alexandre. Depois de outubro, a gente para. Vamos lá, então. Eu sempre desconfiei muito daqueles que nunca me pediram nada. Geralmente, os que sentam à mesa, sem apetite, são os que mais comem. Quem disse essa frase? Rapaz, que frase, hein? Espera aí. Frank Underwood, reprete? Eu sempre desconfiei muito daqueles que nunca me pediram nada. Geralmente, os que sentam à mesa, sem apetite, são os que mais comem. Cara, que frase sensacional. Olha... Isso tem cara de ter sido uma frase dita por políticos, assim... Acostumados... Dados a conchavos, eu acho. Dados a conchavos... Dados aí a... É... Dados a esse tipo de... De... Vai, de vida cheia de conchavos aí. Mas... Sabe o que me parece também? Uma frase dita, de alguma maneira, por Fernando Collor de Melo. Não sei porquê, me veio na cabeça aqui, eu acho que ele diria isso. Tem ali uma força de Fernando Collor de Melo também. Não, não foi Fernando Collor de Melo. Não? Vou... Vou te dar uma dica. Ah. Tentar te dar uma dica sem entregar muito o jogo. É... Tá bom. Podemos dizer que, em outrora, ele foi quase como um messias da política brasileira. Hum... Luiz Inácio Lula da Silva. Ha, 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 ha. Errou! Errei? Mais uma chance, então. Quase como um messias. É porque há esse tom messiânico em torno do Lula, né? Sim. Sim, exato. Ah, quase. Não, olha, é... A gente... É muito fácil e daqui a algum tempo, a comparação entre essas duas figuras, essa que você falou e essa da frase, será inevitável. É mesmo? Hum... A frase é muito boa, cara. A frase é muito boa. Então, eu tô pensando quem tem um nível de... De poética pra bolar essa frase. Não é qualquer politiquinho. É... Rapaz... Hum... Deixa eu pensar aqui. Olha... Ah, não sei. Não sei. Se vai ser igual o Lula, não sei. Hoje? É de hoje? É atual ou é antigo? É da antiguidade. Quer dizer, do século passado. Juscelino Kubitschek. Uh... Na trave de novo. Ah, meu Deus. Então foi Júnior Kubitschek. Eu vou falar. Você já deu três chutes. Você deu três chutes. Posso revelar? Getúlio Vargas. Manda. Getúlio. Nossa, cara. É engraçado, né? Eu não vou falar de Getúlio, não, porque senão agora eu vou demorar mais cinco minutos dando minha opinião sobre Getúlio. Mano, não tem condições. Getúlio não dá. Leia o livro Uma das Coisas Esquecidas. Você não encontra mais fácil, mas cascavando na internet você acha, de um autor chamado R.S. Rose. Leia esse livro e aí você pode tentar começar a construir sua opinião sobre Getúlio Vargas. Vamos pra frente, Alexandre. Vamos pro tema. As três leis da robótica. Lei número um. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Lei número dois. Um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Lei número três. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Depois dessa mini-constituição garantista, não é, Alexandre? Enunciada por Isaac Asimov, que depois viraram as famosas três leis da robótica, eu te pergunto, Alexandre, o que um computador não pode fazer ainda, meu irmão? Eu acho que tem pouca coisa que um computador não pode fazer. E a questão é, quando eu ouço essas leis da robótica das Asimov, eu fico pensando, será que não caberia também pro ser humano essas leis? Já pensou? Se pelo menos o ser humano seguisse, né? Ai, que bom seria, não é? Mas, paciência. A gente usou Asimov porque ninguém melhor pensou numa vida de tecnologia. Isso na ficção científica, não é, Alexandre? Ninguém pensou melhor na questão da tecnologia e da convivência com a tecnologia e o futuro senão esse autor Isaac Asimov. Tem gente que, assim, tem o Asimov num pedestal. Eu já li alguns livros, acho bem legais, mas, calma, também não é tudo isso, né? Pronto, agora desagradei um terço dos nove fãs. Tem três pessoas pistolas com você. Tem três pessoas pistolas. Mas, assim, Alexandre, se você pega o jeito com o qual o Asimov enxergava o futuro, ele falava muito de robôs e de computadores, não é? E se a gente hoje... É uma frase de muita gente. Uai, o que o computador não faz hoje em dia? Faz muita coisa, não é? Eu estava olhando aqui, pesquisando aqui e acolá para esse programa e há um texto dele. Eu peguei aqui uma forma resumida de 1964, Alexandre, que falava sobre algumas previsões sobre o que aconteceria em 2014. Veja só você. E há algumas previsões muito interessantes, muito interessantes do Asimov. Mostrando que, sim, os computadores evoluíram bastante, não é? Por exemplo, ele fala que as cozinhas seriam equipadas para fazer autorrefeições, mais conhecido como forno micro-ondas, não é? Ele fala de uma possibilidade de existirem televisões de parede, e é o que a gente tem hoje em dia, não é? As telas aí, tem gente que projeta, não é? Coloca o projetor e passa alguma coisa. Dizia ele, em 1964, que nós viveríamos, em 2014, em um mundo repleto de computadores, capaz de fazer qualquer tipo de tarefa para nós. Isso é tão fato que a gente já não consegue mais andar na cidade sem Waze. Verdade. Esses dias eu via... Ele falava de tradutores, de que existiriam tradutores automáticos. Lógico, errou em alguma coisa. O Asimov disse que a gente ia chegar em Marte, já estaria com pessoas em Marte. A gente tem uns robozinhos andando por lá, né? Mas não chegou. Uma outra coisa que ele disse, que a expectativa de vida em 2014 ia aumentar muito, ia para cerca de 82 anos, por causa de coração artificial, uma série de outras coisas. Falou de cinema 3D, o que foi uma péssima previsão, porque ninguém aguenta mais cinema 3D. E, por último, Alexandre, olha só, ele falava que seria comum a carne falsa, feita com vegetais, e que não seria ruim, mas haveria muita resistência a essa inovação. A gente mesmo, nós já nos mostramos mega abertos, né? Sim, já até tentamos conversar sobre. Pois é, pois é, né? Só falta comprar e comer. É interessante essas visões de futuro, não é, Alexandre? Sim, a ficção, a obra de arte, nos ajuda bastante a ter esse vislumbre, às vezes até mais do que a própria ciência. Enquanto a ciência vai dando passos, a arte vai nos ajudando a sonhar, né? E até mesmo a partir desse sonho do artista, o cientista corre atrás e viabiliza para que a coisa aconteça. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse sentido da evolução da robótica ou da inteligência artificial, é que se você, até mesmo olhando para a arte, se você vê a ficção ali da década de 60, de 70, você tinha quase que uma romantização do mecânico, né? Sim. Então você tinha o robô ali e essa ideia de que um robô extremamente lógico, ele seria mais evoluído do que o próprio ser humano. É. Porém, quando você olha para a inteligência artificial hoje, qual é o limite e para onde está indo o desenvolvimento? É você humanizar a máquina, a máquina conseguir lidar com os sentimentos humanos e até perdeu todo aquele aspecto da mecânica, né? Do corpo, da materialidade da máquina, isso está sendo deixado de lado. E hoje, o que que nos encanta e para onde é que vai o desenvolvimento? Para esse robô virtual, né? Acho que o Isaac Asimov até não explorou muito isso, né? Sim. De que os tais dos bots que vivem num mundo virtual e nós, por outro lado, seres humanos, cada vez mais inseridos nesse mundo da máquina, né? Olha, domingo desses aí eu assistia naquele programa que passa na TV Bola, que passa de domingo, o programa chama-se É Sensacional, e falava dos call centers e de que hoje você faz robôs que falam com você e fazem toda a triagem ou a pré-ligação até você conseguir falar com um humano de verdade, né? E que esses robôs, né? Eles são humanizados ao extremo, né? Olá, eu sou o seu assistente, meu nome é Tadeu e eu vou resolver aqui o problema da sua conta. Não é assim quando a gente liga, né? E o cara fala assim, olha, pelo número que você está me ligando e faz barulhinho de teclado, pelo número que você está ligando, eu já sei o seu endereço, me confirma. São robôs. São robôs, são programações de computador e tudo. Mas é engraçado que a necessidade de se ter empatia de humanizar, né? Existe um livro, ele estava até aqui comigo, rapaz, mas eu não sei onde é que eu fui parar, de uma galera do Google que queria construir um robô, Alexandre, para servir nos quartos de hotéis, como se fosse um robô que servisse refeições. Sim. Então você ligava lá e você pedia uma refeição e entregava um robô. Não que entregava um robô no lugar da refeição, né? Um robô entregava a refeição. E a maior dificuldade deles, eles perceberam, era que o usuário tivesse a empatia, volta aí a empatia, como, né? Que fosse mais humanizado aquele robô. E como é que ele se tornou mais humanizado? Colocaram lá uma telinha com rosto, dando sorriso, ficando com a cara pensativa e tudo mais. Se fala mesmo dessa frieza, mas a gente vê por diversas demonstrações de que quanto mais emulando o comportamento humano, mais esses robôs serão aceitos, essas interações eletrônicas, eletroeletrônicas, serão mais aceitas entre a gente, né? O que é um perigo, não é? Pode ser um perigo, mas pode ser um sintoma, Pedro, de que nós, humanos, na verdade, temos essa necessidade também de uma mente maquinal, né? Por mais engraçado ou mais contraditório que isso pareça, essa busca do ser humano por um robô, por uma inteligência artificial, é como se o ser humano quisesse de alguma forma resolver os problemas dele, né? Criando uma máquina perfeita, você elimina a imperfeição que existe em nós. ou... ou... Será que não é um instinto de co-criador? Pode ser. De dizer, eu também tô criando vida, não? Ou isso, ou essa nossa sanha, essa nossa sede pela perpetuação do que nós somos. É, aí você cria robôs... Robôs. 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 Você cria robôs quase que muito humanizados. E tem um monte, não é, Alexandre? E aí, de novo, voltando àquela questão da arte, mas ainda, na realidade, pega esses assistentes de telefone, né? A Siri do iPhone, por exemplo, ou a Cortana da Microsoft, ou a moça do Ok Google. São humanizados ao extremo, não é? Sim. A Siri, que é do iPhone, se você pergunta se ela gosta de carnaval, há até uma brincadeirinha ali com o samba e ela recita do jeito dela um samba. Se você pergunta pra ela se você quer casar com ela, todo mundo faz essa pergunta, ela, olha, eu tenho certeza que você já diz que você diz isso pra todas, ou seja, esse jeito humanizado desses assistentes também mostram que... É verdade, né? Aquela imagem meio do data, lá do Jornada nas Estrelas Nova Geração, ou como você mesmo dizia na conversa, antes da conversa, o senhor Spock, eram modelos daquele tempo. Hoje a gente quer algo mais humanizado, de fato. Sim. Outro aspecto desse olhar para o ser humano e olhar para a máquina é também que tem-se uma ideia de que o ser humano também não passa de uma programação, seja uma programação genética, biológica, seja uma programação comportamental, né? Assim, ah, você é fruto de uma série de... de condicionamentos, né? A ideia do behaviorismo, junto com a ideia da neurobiologia, como se isso resumisse o que é o ser humano. Então, quer dizer, até mesmo esses códigos de programação e de análise de comportamento do homem na internet dá essa impressão ou querem passar para nós essa impressão de que ah, o ser humano ele é previsível tal qual uma máquina, né? Ele é um conjunto do... dos gatilhos de hormônio que está rolando no seu corpo. É, e aí por isso quando se procura Sidney Magal Roberto Leal acaba achando Amado Batista, né? É, os caras ficam de olho no seu comportamento. haverongas. tchau 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 Hoje nós estamos falando sobre as inteligências artificiais e a inteligência humana, como essas duas coisas convergem e onde está o abismo que continua nos separando, as nossas criações e nós que estamos deixando de ser criaturas para sermos criadores. Pedro, você falava aí da Siri e dessas inteligências artificiais nos nossos celulares, eu estava lembrando daquele filme Ela. Ah, filmão, hein? Eu indico para você que está nos ouvindo e indico para você também, Pedro, uma trilogia de filmes que, na verdade, não é feito pelos meus diretores, mas eu assisti a esses filmes próximos, né? Se correlacionam. Eu penso que eles se correlacionam. Eu diria para você, assista o filme Ela, depois você assista, na sequência, o filme Ex Máquina. Rapaz, esse filme é bom, Alexandre. E aí, por fim, Pedro, você assista o filme Chep. Esse eu não assisti. Eu tenho um preconceito com esse filme, rapaz. Não tenha. Não tem. É, então. Os três tem naquela rede lá, Começa com N, tem na Netflix? Não sei. Eu acho que tem, não sei. Vou procurar depois. Mas o Chep é daquele mesmo diretor que tem um filme de um... Distrito 9. Distrito 9, dos extraterrestres que estão numa favela, numa favela, num bairro ali segregado e, olha, é... Eu vou dizer, Pedro, que, inclusive, dos três, é o meu preferido. Dizem que dá até para chorar nesse filme, é verdade? Dá, dá para chorar. Você chorou, Alexandre? Eu não, porque eu sou quase uma máquina. Tem um toco de madeira no lugar do coração. Ah, eu vou assistir esse Chep. Eu assisti o Ela e o Ela é interessantíssimo, justamente porque é uma inteligência artificial e que ela fica amarradona no cara e o cara nela, não é? Sim. E, de repente, ela evolui de tal modo, humanamente falando, porque é filosófico, né? Sim. Ela resolve, ela fala, não, eu cansei desse mundo, eu quero sair da caverna, eu quero buscar outras coisas. E ela tem essa possibilidade, né? Ela tem. E eu acabei de contar o fim do filme, né? É. Desculpa, gente. Baita spoiler, né? Esse Ex-Máquina também é sensacional. É interessante... Que aí o Ex-Máquina vai nessa linha de a máquina duelando com o homem ali, até que ponto ela se tornou humana, até que ponto ela continua a máquina. E aí, eu não vou dar spoiler no final. Rapaz, o final é massa, hein? Eu diria que ela se torna humana de tudo. Rapaz, o final daquele filme é massa, rapaz do céu. Eu vou tentar assistir esse Chap aí, mas é interessante... Para a gente falar um pouco do filme, é um período em que o mundo tem ali uma força militar, vamos dizer assim, que é robótica e tem um programador ali que consegue dar um tom mais humano para uma dessas máquinas, né? E a máquina também começa a se entender ali com emoções e tudo. E aí você tem todo um desdobramento dessa relação humana, desse robozinho com o seu dono e com outras pessoas. Exatamente. Eu vou procurar assistir. Eu acho que deve ter na Netflix esse filme aí. Ou em algum desses serviços de streaming. Sim, sempre. Sim, sempre. Mas é interessante como esse tema homem-máquina e quase que o dilema criador-criatura, né, Alexandre? Ele se faz presente. Lá vou eu falar de uma das minhas séries favoritas, Battlestar Galactica, que é a versão mais nova, que são os robôs, os Cylons, né, que têm aspectos humanos, emulam o comportamento humano e que, no fim das contas, querem viver a sua humanidade do seu jeito, né, e querem se reproduzir e tudo mais. E tantos outros. No fim, a gente fala de robôs, mas é quase uma questão de Pinóquio, não é, Alexandre? Sim. É, e a gente pode tratar aí também dessas ficções. O próprio Vingadores, a Era de Ultron. Ah, o Era de Ultron. Pois é. Você falou do Pinóquio aí, eu lembrei. E da outra série também reverenciadíssima esses dias, o Westworld. Rapaz, essa é boa também, hein? O Westworld é uma coisa de maluco. Ih, olha, você assistiu essa segunda temporada já? Ah, assisti, com certeza. Você gostou, não? Eu gostei o desdobramento, os desfechos, eu gostei bastante, mas essa coisa de ficar indo e voltando, sinceramente, me cansou um pouco. É, eu acho que teve uma barriguinha ali no meio, não teve? Eu também achei, não... Mas ainda é muito boa. Ainda é boa demais, rapaz. Pelo menos eu acho, né? É, no meu gosto é boa. Mas é interessante, Pedro, como isso tá a toda nas ficções aí, ultimamente. É, eu acho que dava pra ser mais, né? Pra mim que gosto, eu acho que dava pra ser mais. Mas tem muito disso mesmo, né? Outro filme, por exemplo, você tava lembrando, antes da gente começar a gravar, do Inteligência Artificial, não é? Que aí também tem uma questão da ética da máquina, né? Sim. É, a própria discussão do Asimov. Pois é, então. De até que ponto que as máquinas conseguiriam ser ética. Mas, é, aí... E direitos das máquinas também, né? Sim. É, os robôs tinham direito, não tinham? Como deveriam ser tratados? É um pouco hoje o que se tem de direito dos animais também, não é? Sim. Há muito isso, né? Você não pode... O modo com o qual você vai abater, o modo com o qual você trata, pesquisa em animais. É engraçado como há essa derivação que é, pelo menos nesses filmes, que é a questão do direito das máquinas, né? Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu só assisti Inteligência Artificial uma vez, Alexandre, porque o final que todo mundo critica... Porque tem dois finais esse filme, né? O final que todo mundo critica, o outro final, que todo mundo fala que é ruim, me fez chorar como uma criancinha. Puxa, sério. E aí, nunca mais assisti, porque eu falei, não, eu não preciso disso, mais uma vez, não. Você falava aí da questão da ética e dos direitos. É uma discussão hoje, que é uma discussão de fronteira, até na filosofia, que é a definição de pessoas não humanas. Então, você tratar animais como pessoas, aí são, de alguma forma, uma humanização de seres irracionais. E, por outro lado, você tem as inteligências artificiais, que seriam inteligências ou pessoas não naturais. E aí, nós deveríamos, estamos num patamar tal de civilização, que deveríamos estabelecer, inclusive, uma... o direito para essas pessoas não humanas, né? Mas que, ao mesmo tempo, faz com que nós pensemos o que é o ser humano, né? Quais são os limites? É, há também uma questão disso, né? Enquanto humanos, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode? Que tipo de atitude nos humaniza e que tipo de atitude nos desumaniza? Vou dar um exemplo. Existe... eu não sei se você já viu aqueles robôs da Boston Dynamics. De nome assim, não lembro. São robôs, né? Eles fazem robô tipo de cachorro, de gente correndo. E não faz muito tempo eu vi um que, a mim, particularmente, me deixou com o coração apertado. Que era um robô que parecia um cachorro. E a galera ficava, tipo, chutando o robô. Ah, tá. Eu já vi esses testes. É, então, chutando, cutucando e o robô voltava e ia e voltava e falava... Mas, gente, pra que fazer isso com o bichinho, né? Porque aí você se questiona a ética humana em relação a isso, né? Aí você vai dizer, mas é um robô, é uma máquina. É, de fato, é um robô, é uma máquina. Mas é uma atitude violenta. Diz mais de quem faz do que de quem é feito. Não é? É uma inversão das coisas. Eu fico pensando, mas pra que dar porrada no bicho, né? É como eu ver alguém que fala, pra que quebrar esse copo? Pra que quebrar esse prato? Mas vai um pouco além, não é? Você fica falando, mas pra que essa maldade, não é? Há também essa inversão do problema ético de quem faz, não é? E isso remete também à figura divina. Mas isso a gente poderia deixar mais pra daqui a pouco, não é, Alexandre? É, eu acho interessante nessa discussão do que nos separa, de que antes, e por muito tempo, o homem era definido como homo sapiens, né? Ou animal racional. O que nos separa dos animais, por exemplo, é que nós raciocinamos. Mas tá, o que que é esse ser racional? Porque se você falar assim, ah, o ser humano é capaz de conhecer. O ser humano é capaz de interpretar o mundo e saber que está no mundo. É, ele sabe que sabe, né? É, só que tá. Ah, diante das inteligências artificiais, também eles não têm um conhecimento, também eles não conseguem discernir, né? E o que que fica, então, pra nós enquanto seres humanos? O que que nos resta? Será que nós vamos ter que abrir mão dessa definição clássica, de que o ser humano não é só um ser racional? É, o problema, talvez, é que a gente tenha uma aspiração, aquilo que eu disse já, de queremos ser criadores. É o passo, é o homo Deus, né? É aquele que quer ser o criador. É, sim, isso é o Yuval na Harari, né? É homo sapiens, homo Deus. É, e talvez seja esse momento em que a gente, de fato, esteja vivendo. Agora, o que a gente faz com a criação, aí é que é, né? Lógico, eu tô usando um exemplo ético do cara que fica cutucando o robô, que fica dando paulada no robô. Mas será que isso, de fato, não vai acontecer lá na frente? Por exemplo, robôs que fazem trabalhos domésticos, como aquela empregada dos Jetsons, lembra? Sim, a Rose. É, a Rose. E aí você fica pensando, de que maneira a Rose era tratada, de fato? É uma viagem, mas a Rose, será que tinha quartinho de empregada? A que ponto se convivia com a família? A que ponto aquilo era uma prestadora de serviço? A que ponto aquilo não era meio que uma escravizãozinha? Aí você vai pra dizer, mas Pedro, são robôs, não é? Então, essa questão de se utilizar daquilo que a gente cria, entra numa questão ética, porque se a gente quer dar algum tom emocional, ou algo que gere empatia, automaticamente vai, pelo menos pra mim, vai impedir que a gente queira uma atitude, não fazer uma atitude mais abusiva com esses seres, com essas criações, com esses robôs, com essas máquinas, com essas inteligências artificiais, né? Sim, e acho que quando nós pensamos nessas coisas e trazemos aí essa responsabilidade que nós devemos ter, seja com as ditas inteligências artificiais, seja com as coisas que talvez nem cheguem a um grau de inteligência, mas que de alguma coisa, de alguma forma, a gente tem que interagir e se relacionar, talvez aponte para que o ser humano, além de sua capacidade racional, tem essa capacidade de conectar-se, de relacionar-se. Capacidade relacional, né? Sim, e que diz respeito à nossa afetividade e de você, de alguma forma, se entender como parte do todo, né? Não basta você entender-se como um indivíduo, mas também como membro de uma sociedade ou de um organismo muito maior, né? E aí eu já vou entrar um pouco pelo aspecto teológico da coisa, Pedro. Sim, sim. Quando você tem lá, por exemplo, São Paulo que usa a analogia do corpo, dizendo que na igreja existem vários membros para formar o corpo de Cristo, nós poderíamos dizer que na natureza, nós enquanto seres humanos, nós fazemos a parte do cérebro, né? Sim. Então, enquanto as abelhas fazem mel, enquanto os castores constroem... Diques. Diques, né? Qual é a outra palavra para diques? As... Sei lá, é dique, não é? As castoreiras. Não, as barragens. As barragens. A palavra que eu estava querendo lembrar. O ser humano deveria fazer essa parte dos neurônios no corpo humano, né? E é triste você pensar que talvez nós não vamos conseguir fazer isso e quem vai fazer é a nossa criação. Talvez aí os robôs venham para sanar aquilo que a gente não consegue fazer, né? E a nossa criação assuma um papel de cuidar do ambiente de uma forma que nós não conseguiremos. Vamos nos rebaixar de posto, né? Sim. E talvez, até se a gente quiser levar pelo aspecto darwinista da... Vamos ser eliminados. ...revolução, elimina aí essa parte da natureza que se tornou uma praga. Sim, sim. E agora... Na seleção natural já era para nós. Da seleção natural e essa outra, né? Filha dessa, ou talvez evolução dessa, assume o posto e cuida do todo de uma maneira melhor. Ah, e de novo, Battlestar Galactica. Ó, voltou para o plot. A gente deveria fazer um programa chamado Battlestar Galactica Era Tudo Verdade. É... Não, Alexandre, você não assistiu essa série, né? Não. Rapaz, tenta assistir. Eu estava assistindo o Big Bang Theory. Ah, isso é perda de tempo, viu? É, que zazinga. Não, procura... Mais três, hein? Mais três ouvintes agora. Procura assistir, Alexandre. Eu não sei onde é que tem agora. Tinha na Netflix. Battlestar Galactica tem umas paradas meio filosóficas, assim, uns dramas éticos. Cara, que série sensacional. E envolve exatamente isso, né? Robôs que buscam viver a sua humanidade. É, de novo, aquela velha história que a gente já vem falando aí desde o começo do programa. Alexandre, uma outra coisa que eu estava... Eu acho que a gente poderia falar rapidão. É... Que é o fato de que as inteligências artificiais tentam humanizar-se tanto que entram naquela questão da capacidade que elas têm de mentir, né? Sim. Que é o chamado teste de Turing, né? E eu vi... Eu peguei aqui duas notícias. Uma de 2014, que está no Tecnoblog do Terra. Que um computador passou pela primeira vez num teste de Turing, né? Que foi criado nos anos 50. Depois de 60 anos da morte de Turing, pela primeira vez um computador passou nesse teste porque o teste enganou uma banca na Universidade de Reading, em Londres, né? A máquina foi criada, adivinha? Por russos. Uau! Atende pelo nome de Elgin Gustman e se diz, se passa por um garoto de 13 anos da Ucrânia. E ele conseguiu convencer uma banca de que era mesmo um ser humano, né? E depois, uma notícia mais recente, agora desse ano, de maio desse ano, que o Google tem aí uma nova inteligência artificial, uma máquina de aprendizagem chamada Google Duplex, que agora ela aprendeu, e mais do que isso, ela superou o teste de Turing de novo, né? Que é a capacidade de enganar. Veja, a gente humaniza tanto a máquina que ela vai pegar até essa mania maldita do ser humano de contar mentira, né? É, aí é um lado de aproximação da máquina com o ser humano ruim, né? Perverso até. Igual quando o pessoal coloca os bots pra interagir no Twitter, e o pessoal ensina o bot a ser racista. Ah, como tem, não é, Alexandre? É, pois é. Como tem por aí, assim, robozinho defendendo o candidato de um lado e de outro, e é curioso, gente interessada com a vida do Brasil, né? Lá na Tailândia, na Índia, é interessante, não é? Eu acho, assim, como a política brasileira suscita, né? Nas massas discussões, eu acho, olha... Peraí, você tá dizendo de candidatos que usam bots pra mexer com a opinião pública, ou de pessoas que são tão bitoladas que parecem robôs, Pedro? Olha, como dizia Pedro de Lara, ambas as duas. O Alexandre, pra terminar... É, essa questão do criador e criatura, né? Do ponto de vista teológico, Deus faz ali o homem a sua imagem e semelhança. É o criador que faz uma criatura parecida com o criador. Mais ainda, é um cuidado que o criador tem para que o criado tenha liberdade, possa se desenvolver, e todo o cuidado e o amor com a criação. Em que sentido você acha que a gente também deveria ser assim, ou deveria... Quer dizer, a gente tem que se espelhar nisso? Há uma ética por trás da criação divina em relação àquilo que a gente cria, não é? Em relação às inteligências artificiais e tudo mais? Sim, eu acho que quando a gente entra nesse aspecto do criador e criatura, e aí necessariamente você tem que ver que esse ímpeto do ser humano de criar, é, do nosso ponto de vista de quem tem fé, esse próprio tentar se fazer igual ao seu criador, denota na natureza essa inteligência de que de alguma forma vai guiando, né? A evolução das coisas, né? Então você pensar que existia um monte de matéria lá que de alguma forma se organiza e depois você tem uma estrutura que passa a ser chamada viva, vida, né? E depois uma estrutura inteligente, nos leva a pensar que se nós, enquanto seres inteligentes, somos capazes de pegar lá uma matéria bruta e organizar de tal modo que, além de conseguir subsistir, consegue se reproduzir, fatalmente, um dos passos da criação é dar liberdade para essa máquina, né? A liberdade, inclusive, de talvez andar sem o seu criador, né? A máquina só vai poder se igualar ao ser humano ou superar o ser humano quando nós, de fato, tirarmos as amarras, né? E aí você entende bem, assim, por que que Deus dá liberdade para o ser humano e por que que nós somos esses seres tão maravilhosos ao mesmo tempo com uma capacidade tão grande de destruição, né? E que o nosso criador correu o risco, né? De nos criar. Isso é interessante, né? E outra, né, Alexandre? Quanto mais perto... Porque a gente vai dar a volta no fim das contas, né? Mas quanto mais a gente perceber essa faceta criadora nossa, não é nem criativa, mas criadora nossa, a gente vai percebendo as necessidades de algumas atitudes enquanto criadores. Sim. A necessidade de garantir liberdade, a necessidade de estabelecer relação. E nesse sentido, do ponto de vista ético, mais prático de vida, a figura de Deus, e aí até quem não crê pode se utilizar disso, ela é muito, vamos assim dizer, ela é muito valorosa, né? Sim. Porque você pode dizer, bom, já que eu criei, não criei para ser escravo, a gente não pode ser assim, criei para dar a liberdade, porque essa é a função de quem cria, não pode aprisionar, e a minha criação pode ser que venha a criar depois também, e vindo a criar depois, no mínimo que eu quero de ética, é que ele me imite no processo, que garanta liberdade e tudo mais. Existe um desenho chamado Rick and Morty, já assistiu já, Alexandre? Já, mas acho super valorizado demais. Não, mas tem um lá, tem um episódio que o cara cria uma população para gerar energia para a bateria do carro dele, né? Prefiro o episódio do Piclis, mas tá bom. É, e aí tem a outra, aí existe, aí essa civilização que ele criou, criou uma outra civilização para sustentar a bateria, para sustentar o mundo que dava energia para ele, ou seja, um foi criando, uma civilização foi criando a outra, né? Num mundo louco do desenho animado. Mas entra aí justamente a questão da ética, né? Você cria a outra para o seu uso, para o seu bel prazer, mas não admite que a outra crie também nesse sentido. Quando Deus cria, pelo menos nós que cremos, é para que se tenha liberdade, para que se cresça, para que sejam co-criadores, mas que esses co-criadores sejam imitadores de Deus na garantia da liberdade e essas outras coisas. E assim, do nada, nós terminamos mais uma edição de uma conversa. É que entre a última frase e essa que a gente voltou, a gente falou algumas coisas, não é que não sejam impublicáveis, mas não servem, né, Alexandre? A gente termina aqui agradecendo a sua audiência, pedindo para que você continue nos procurando nas redes sociais, lá no Facebook, que eu não tenho mais, Alexandre, me libertei. Aleluia! Eu tenho uma vida tão feliz hoje em dia, tão feliz, mas você pode nos encontrar lá numa conversa, é um conversa, também no Instagram, também no Twitter, e mais do que isso, mande seus comunicados, suas conversas, suas discordâncias para cá, o e-mail, Alexandre? Conversa conosco, arroba gmail.com Repetindo! Conversa conosco, arroba gmail.com Olha, a gente quer muito prosseguir sempre essas conversas, obrigado para a sua audiência, obrigado por aqueles que nos ouvem na Rússia, em Taiwan, incrível em Taiwan, mas a gente queria também que você que ouve por podcast, que você indicasse para mais algumas pessoas, não é? Hoje em dia, há lá o Spotify que vem fazendo propagandas, a gente está tentando colocar, não é, Alexandre? Uma conversa no Spotify. Só está o feed antigo ainda. Só está, é, então, mas a gente vai tentar que a gente não tem dinheiro, a gente não é grande, não é? Mas indique para outras pessoas, fale sobre o podcast, fale sobre as experiências de podcast e no meio deles, fale da gente também. A gente faz com muito coração esse programa para a internet e que depois vai lá para a Rádio 9 de Julho, todo domingo. Eu fico por aqui, obrigado, Alexandre, e até semana que vem. Valeu, Pedro. Tchau, tchau. Galera, um abraço. Tchau. 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 Tchau.